Vai lá então, tarefa do Neto! Simples, eu vou falar um objeto, vou falar algo que você vai ter que fazer. Você pega o seu celular, filma, e o primeiro vídeo que chegar aqui, no 991-411-1048, o primeiro vídeo que chegar, vai ganhar um cópia-caneca do programa Piracicaba agora, hein? Você entendeu como tem que fazer? Você tem que pegar o seu celular, pega o seu celular, coloca já para o vídeo, vai filmar você e o objeto que eu vou falar. O primeiro, o primeiro vídeo que chegar, vai ganhar o copo e a caneca do programa Piracicaba agora. Aqui, ó, o copo e a caneca, ó. O Thiago já ganhou, né? Já ganhou, já deu o copo e ganhou. Vai ganhar o copo e a caneca. Quer o copo e a caneca exclusivos da Piracopos? Vai ser fácil hoje ou difícil? Vai ser fácil hoje. Estão preparados? Sim. Hã? Sim. Sim? A Maria estava preparada, nem falei o que ela já estava preparada. Eu quero o copo e a caneca, eu não tenho esse copo, essa caneca, eu quero. É o quê? Eu quero um copo e a caneca também. Ó, eu vou pedir uma coisa, que eu não sei se eu pedi, mas vou pedir. Eu não sei se já pedi, mas eu quero pedir porque me veio agora, que ela pediu para a Maria comprar e a Maria não comprou. É mesmo? É, eu quero um coador de pano. Verdade, Ana, esqueci de ver. Coador de pano, valendo. Eu quero um coador de pano. Tem essa música, Maria? Interrogação. Tem essa música, Maria? Não. Sabe de nada. Olha, 2 minutos e 47 segundos e eu quero um coador de pano, mas tem que ser de pano. Tem que a gente pode fazer música com tudo, né? Com tudo se quiser. Até com uma história. Tem um amigo que canta. Parefa do Neto. Valendo então, valendo então, valendo então. Um coador de pano. Um coador de pano. Coador de pano usado. Não é novo, hein? Tem que estar todo ele maronzinho, sabe? Ah, tá. Coador de pano. Eu gosto de fazer pequeno e tá no coador. Coador de pano. Quanto foi um coador de pano, Ana? Ana, vai mais rápido aí, Ana. Um coador de... Pano. Pano. Aê, Aninha. Ela que tá pilotando lá. Muito bem. 2 minutos e 11. Enquanto o pessoal vai lá, grava. Tá aqui, né? Tem que aparecer você e o coador, hein? Neto. Ó, o coador de pano. Enquanto o pessoal vai pegar o coador de pano. Adoro café e coador de pano. É melhor que esses de papel. Não é, Thiago? Dizem, né? Dizem, não. Dizem. Isso eu falo que, eu sou conhecedor, coador de pano é bem melhor. Eu sou a favor do coador de pano. Gente, é pano de verdade. Não é aquele pano sintético, tá? Não. É pano, pano, pano mesmo. E tem um araminho em cima, uma boca de arame. Que é tradicional, né? Que você usa que nem o... Tchulit, tchulit, tchac. Que o... O sete anões. Esse aí mesmo. Enquanto o pessoal vai lá pro inicial coador de pano, quero falar da Piracopos. Meu amigo Cleiton, você que precisa, necessita deixar seu logotipo, a sua marca registrada em copos, taças, crecas, produtos personalizados. Conte com a Piracopos, que o Cleiton faz um preço especial pra você. Se tirar o cotovelo, veja aí. 99214-0204. 99214-0204. É o WhatsApp do meu amigo Cleiton da Piracopos. Coador de pano, coador de pano. Chegou. Coador de pano. Chegou mesmo? Chegou, dona Marta. Ei, dona Marta, café bom, hein? Será? Tá, pareceu o Delta. Deixa eu ver. Oi, Neto, meu coador de pano. Aê! Olha só, esse é o legítimo, o verdadeiro coador, o verdadeiro coador de pano. Olha lá, põe de novo, põe de novo. Oi, Neto, meu coador de pano. Ganhou, minha amiga. Olha lá, coador lindo de pano. Esse é usado todo dia, umas três vezes por dia, né, dona Marta? Uma delícia, rapaz. Passa ali, tira o pauzinho, põe o pau. Nossa, uma delícia. Qual que é o nome dela? Dona Marta. Dona Marta, a senhora mostrou um coador de pano autêntico. Por isso, dona Marta, a senhora ganhou o copia quereca do programa Beira Secava Agora. Ela que fez o coador, viu, Neto? Ela tá brincando. Feito pela dona Marta. Que mesmo? Ela que fez, a Lênia escreveu aqui. Peraí, 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 Lu, deixa eu posicionar aqui. Ela fez, ó, feito pela dona Marta. Feito pela, que legal. É uma delícia o café. É uma delícia. É uma delícia. Dona Marta, um beijo no coração da senhora. A senhora fez a tarefa do Neto, ganhou o copia caneca na tarefa do Neto. A senhora fez a tarefa do Neto, ganhou o copia caneca, 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 ganhou o copia, 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 ganhou o cop